Muito bom dia para vocês que não vão ouvir nesse momento, já estou muito mal a começar o meu vídeo. Daca, eu vou fazer esse pequeno vídeo para poder responder a um senhor que escreveu na WhatsApp depois de publicar vídeos sobre crenças limitantes e confiar em mim que contar com dificuldades que teve uma menina, uma jovem, que está em um grupo étnico, que tem um certo costume, um certo hábito e que depois foi muito difícil para ela seguir-se vida, fazer-se formações e para hoje ser esse que está na luta para ser. Então, eu vou fazer esse vídeo para poder não só responder algumas perguntas que façam, mas também para ajudar tudo o que ele escreveu, talvez esta na passada para a mesma dificuldade que ele teve e assim para nós todos não poder ajudar muito. Está bom? Então, eu vou fazer esse vídeo para poder ajudar tudo o que ele escreveu, ao se ser capaz de amar o outro e para viver como um dia ensinado o que é que é amor, um dia e sentir amado. Agora que não está num lar sem afeto, sem carinho, agora que não está num lar sem carisma, sem bons maneiras, agora que não está num lar, não está falado num lar, um deserto emocional, um dia que não quer saber o que é que é barçado, não quer saber o que é que é elogiado, não quer saber o que é que é motivado para ir para frente. É normal para a vida adulta, para não passar para o mesmo problema, para eu não ser do que gente que acha como é que é que é ser capaz de amar, que gente que também tem uma manga de problemas nascer relacionamentos, que ser filhos, que ser parceiros. Então, a mim compreendeu o paus, eu tenho dificuldade de lidar com o paus, eu tenho dificuldade de papiar, porque tudo o que é que passa nessa infância, eu tenho dificuldade de ter crenças com o papel dele e está limitando. Aí se desenvolve um distúrbio de fala e cago, não, mas por meio de falta de confiança, por meio de falta de autoestima, ou por meio de ser autoestima que está trabalhado, eu tenho dificuldade de ter cago, graças a Deus que está num país hoje, onde é que eu consegui diferenciar o cara desse problema e ele que apoia o internet, apoio de materializações que não tem nas redes sociais e poder conseguir ultrapassar essa barreira de voz que tem. Eu falo a voz como a hora que não passa para dificuldades na nossa infância, de nascimento até vida adulta, que dificuldades, que limitações, que insultos, que tudo o que é crenças, querendo ou não, nosso cérebro está guardando no inconsciente. E daí chega o momento, onde é que que crenças está a começar dita no padrão, no regra de jogo, nos relacionamentos. Aquela comandosa não tem relacionamentos que tóxicos, sim. Não só para ver com uma ciduna e má pessoa ou ciduna fazendo o subiálogo, ou a nossa também, o trono não tem sido vítima da dor, não tem sido que a gente disse que ninguém que a gente tem para perto. E pode parecer estranho, mas você tem uma mensagem que tem que ser capaz de dar amor a seu filho, e que tem que ser capaz de amar seu filho. E a gente está falando que o amor de uma mãe para o filho é que é uma coisa que está sendo automática, e que é uma pessoa que está obrigatória a gente amar. Daí eu nunca tenho nenhuma lei que está falando que a mãe tem que amar seu filho. Mas eu te explico a vocês o que que está acontecendo que é normal para a mãe ter um forte apego para seu filho, para ter um forte sentimento para seu filho, que a mãe gosta de ser capaz de dar vida para seu filho. Por isso é que tem um hormônio que se chama ocitocina e hormônio de amor. No quarteto de felicidade, que são quatro hormônios responsáveis pela nossa felicidade, Hormônio, eu tenho ocitocina, eu tenho serotonina, eu tenho endorfina e eu tenho dopamina. Nesses quatro hormônios, a hormônio é responsável pela felicidade e o que é que o cérebro está a fazer? Por exemplo, o que passa de classe, a hora que eu vou receber um prenda, que sensação de bem-estar. E tem gente que é responsável por isso no nosso cérebro. O cérebro está ativado, não está se sentindo bem, não está se sentindo que eu frio, e depois está desaparecido. Só para suprir a necessidade, depois está desaparecido. Eu não acredito que eu perdi um amor de mãe para o filho, ou de sentimento, de apego, de carinho que a mãe está tendo para o filho. Eu não acredito que tem um hormônio que é o hormônio de amor, que é chamado ocitocina. O citocina é um hormônio mais grande, nem quatro hormônios responsáveis pela felicidade. Vou desculpa, não vou usar termos, termos que têm a ver com, digamos, entre aspas, medicina. Mas isso eu vou poder entender, mais ou menos, como é que nós podemos proporcionar bem-estar na nossa relação, independentemente do que é que nós vivemos no passado. Então, a ocitocina é a que está declanchando trabalho no parto, é a que está começando trabalho no parto. A ocitocina é a que está produzida. 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 A quem está comandou quando a mamãe está menino, está conseguindo subir dentro de hoje. Acabou de vir dentro de hoje, para ver a gente com a gente, está fazendo vídeos com óculos. Então, a ocitocina, ele que está produzida, a gente tem um sentimento de apego para os filhos. Ele que está produzida, a gente tem um sentimento de apego para os filhos, a gente tem um sentimento de apego para os filhos. Então, falta, baixo nível de ocitocina, falta de ocitocina, e está fazendo com que a gente passa por manca de distúrbios que podem levar até à morte de depressão, a gente está perturbado mentalmente. Falta de ocitocina, infelizmente, está produzida porque outra hora a mulher está ficando a parto. Sim. Por favor, já como é importante para a gente saber o que está acontecendo no nosso cérebro, assim, para a nossa própria nossa sede capaz de pegar na vida em mão, de conduzir na vida, de dar na cabeça a felicidade e que não me estiva para a outra hora. Não gosto muito de papel de ocitocina. Lembra, no meu vídeo de ensaio, antes de eu publicar o meu vídeo, um dos primeiros vídeos que eu fazia era o papel de quarteto de felicidade. Só que, me estiva a explicar de uma forma mais simples. Mas, não pensa, não consigo fazer um vídeo sobre isso. Então, o papel de ocitocina, eu estou falando, ele que é responsável para uma mãe para esse filho. No momento do sexo, ele que está pois, não está a sentir prazer. E, notado como a hora que um homem não chega na topo, hora que um homem não tem orgasmo, hora que uma mulher não atinge esse orgasmo, e tem um acúmulo muito grande de ocitocina que o cérebro está larga. Aquilo que eu não estou sentindo em um momento de euforia. Até não estou a fazer línguas próprias. Não estou a fazer línguas próprias. Não estou a fazer línguas próprias. Não estou a fazer promessas e a fazer ocitocina. Então, o que é que a ocitocina vai fazer dentro desse assunto? E, para falar, vou dizer como é que a ocitocina não tem elementos, não tem tropas dentro do cérebro que são capazes de proporcionar a felicidade. A ocitocina é uma forma de ativar a ocitocina. A ocitocina faz parte dos sentimentos bons, a ocitocina é uma manga de dias bons que nós tivemos. E, para ver como é que uma forma inconsciente ou consciente, é esse hormônio ativado. Então, o senhor quer dizer que ele precisa justificar o apego que nós temos para os filhos. Um dia, eu tive fotos na rede social. E, hoje, um pai, um homem que posta fotos desse vídeo, com a descrição da minha vida, 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 da minha vida. Então, o que é um afeto para esse filho? Mas, esse afeto, em que o parceiro está grávida, eu vou começar a ter uma grande vida. E, para ver como é que a minha vida, automaticamente eu vou amar. Não, aquele é uma coisa consciente. Amar o filho é uma coisa que tem o suficiente, de iniciativa própria. Além do que o corpo é bom a fazer para o filho, o próprio cérebro está no tempo para trabalhar para amar o filho. Para abraçar o filho, para encorajar o filho. Então, ora que não me esticura feridas que tem a ver com falta de afeto na infância, acabou de discutir, mas nós próprios também não temos que tomar de uma vida em mão na idade adulta, e que é tudo que eu sei que não para a pessoa se enano de pequenino, que não tem que deixar para que coisas acompanharem para toda a vida, porque não para a pessoa se mostrar no mundo que ser útil. A gente não tem que aprender a uma certa idade, questiona, questiona crenças limitantes, questiona certos costumes, questiona na cabeça e tira a própria conclusão para nós, ponta na cabeça o que é que não é capaz de fazer, não é que não me esticura, como é que não pensa e tira, ou será que a gente está falando só, Deus não ajuda. Então, ora que não tenho dificuldade com crenças limitantes, vou falar naquele outro vídeo, que é bom para não reprogramar o nosso cérebro, para não reescrever, ribadiqueta ali, falar um dia sobre nós. Então, me estifaloso, eu vim, acabou de perder a esperança, acabou de achar como o fato de que a infância é conturbada, e toda a vida eu não tenho, não, graças a Deus, eu tenho um limite, e que eu tenho que ultrapassar, que limite? De maneira que eu não criado, e normal, para servir de estereotipo, para servir de modelo da manhã, eu não criando filhos, mas ora que eu vou mudar, eu vou distribuir filhos melhor, eu vou distribuir filhos melhor, eu vou distribuir um pai melhor, eu vou distribuir um marido melhor. Eu tenho que aprender a trabalhar com a autoestima, eu tenho que aprender a trabalhar com a autoconfiança, eu tenho que aprender a conhecer com a cabeça, eu tenho que aprender a odiar o mundo como o juro, e amar a cabeça como o coração. Então, eu consigo conhecer não só para ele, mas também para um estudo que um dia não foi vítima. Que não entra em uma relação sem sentir curado, que não entra em uma relação sem curar o trauma, sem reescrever o trauma, sem sentir e tirar a lição de que é que não passa. A manga de Bias não está saindo de uma relação tóxico, e não está pegando cadáver de que relação, na vídeo sobre relação. A manga de Bias não está saindo de uma relação tóxico, não é só que a boca não está saindo de um alivino que sofre, também que não passa em outros, sofre. É bom, é bom para não atualizar na cabeça. Cada etapa que eu não atingi na nova vida, ela exige uma outra versão de nós. Cada promoção que eu não at�ia na novauvira, ela exige outra versão de nós. Cada missão que eu não assumi na nova vida, ela exige outra versão de nós. Agora eu começo de ser um namorado, ele é muito estator. Eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender, eu tenho que aprender de Wahua Peah, comer, fazer tudo, eu tenho que aprender a ser namorado. Que que namorada? Que que o namorado está proporcionando a sua namorada? Vou ter que aprender um papel, vou ter que aprender sobre o papel. Qualquer missão, qualquer... Então, se eu não terminar falar, qualquer passo que não nada na nossa vida, não é preciso fazer misajos, fazer atualização de nossa vida. Se você não está atualizando o telefone cada dia, não tem também que atualizar a nossa cabeça, quando decidiu a nova versão, que não vai responder à missão, que não vai responder à perda, que não vai responder à estado que não está. Então, não me sei falar o que eu escrevi no WhatsApp, que eu perdi fé, se eu não me falasse, conto na tarde, vou ter a aula na internet, técnicas de reprogramação cerebral, que eu pude fazer forte no Zudeu, vou ter tutoriais, vou ter vídeos no YouTube, com especialistas nessa área, que não pude ajudar. À medida que não aprendi, não está compartilhado com você, mas se tem coisas aqui profundo, que talvez vou precisar de um especialista, e que não está conseguindo você, para você, pode olhar com ele. Quando eu vivo com o objetivo de fazer outro sofrer, porque aquela é perda de tempo para nós, quando eu vivo com o objetivo de continuar um círculo de violência, que não sofrer na mão de alguém, ou com a vida própria, e para nós fazer face a ele, para nós viver com o objetivo. Nós temos que ter o objetivo de viver, para não ser feliz também, para não fazer outro feliz. Então, eu passo a passo para deixar vocês, e se você me disser, para falar de como é meu rei, e como é minha coroa, e só falo como é que eu pudi, e vou pudi ser feliz, apesar de tudo o dia que vou viver aonde. Se esse vídeo ajudou, partilhá-lo com outros, se você quer inscrever ainda, inscrever na minha canal, porque o número de inscritos na canal, é ajudar o YouTube a avaliar a qualidade de vídeos, qualidade de vídeo não, mas o tema que está abordado. Lembrou, já não queria a minha página no Facebook, nunca tem o botão compartilhar, mas a medida que a gente diz na visita da minha página, e na recomenda da minha página, a gente se puder partilhar minha vida. Então, partilhar, pode ajudar outros também, a seguir com uma, por ter a possibilidade de a gente ter uma vida feliz, mesmo se há um tipo de vídeo, vai em um deserto de emoção, mesmo se há um tipo de chora, vai em a gente ter a possibilidade de ser feliz. Se você precisar, e abre o coração a alguém, se você precisar de papel sobre um assunto, questão de incomodar, sobre relacionamentos, mesmo sobre vida pessoal, e profissional, vou ter direito a coaching privado. Me deixem o número do WhatsApp, e na pediu, se você me inscrever no WhatsApp, só que é senhor para si, e assim não é para o papel, e eu vi o que é que não pode fazer para o outro. Está bem? Me mexe realmente para o outro ano, que será um ano diferente na minha vida, porque não tem também muito perspectiva de vida. embora esteja com a gente, me mexe para fazer esse vídeo, para poder, encorajar-nos, a poder continuar, para que não baixe a mão diante de vida, diante de dificuldades que a vida está dando. Eu me contente de fazê-lo, e espero que a boa vida máxima, a gente se atuve e a saber que é que precisa de morar na sua vida. Na vista de aboço, continuação de um bom terça, um bom quarta, um bom semana, e bons preparativos para a festa que não vem. Valeu!